Mais uma live e hoje um projeto bem legal que eu coloquei lá, né, a foto pra vocês e vocês foram comentando bem legal qual era, tentando adivinhar qual era o projeto, a maioria, né, acho que todos acertaram, né, que é esse lindo, ó, porta-vinho, uma embalagem, ó, pra vinho de tecido. Um charme só, gente, pra tá presenteando aí neste Natal. Eu amo presentear com vinho, tá? Eu acho muito legal, eu acho um presente maravilhoso, assim, pra quem gosta de tomar vinho. Eu gosto muito de tomar vinho, o seu Jair toma um pouquinho, mas eu gosto muito, tá? Como estamos aí, seu Jair? Conseguiu entrar? Entrei. Tem alguém aí já? Tem. Vamos ver quem. Boa tarde primeiro, né? Vem aqui, dá uma boa tarde direito pras meninas, dá um oi. Mostra, tá brilhando. Hoje não pôs um chapéuzinho, hein? Tá brilhando a cara aí? Hoje tá brilhando, olha meus cabelos. Tirei pra lavar. Tirei pra lavar. Boa tarde para todos, para todas. E vamos aos comentários. Quantas pessoas já estão aí com a gente? Estamos com 47 pessoas. Nossa, já que benção. A Deise Sabino foi a primeira de hoje. Ai, Deise, ó, você foi a primeirona hoje, hein? A Leti Pantini é a segunda. Beijo, beijo. A Vera Lúcia. Deixa eu dar oi pras meninas. Gente, ó, sejam todas muitíssimo bem-vindo, bem-vindas na live de hoje para esse projeto, ó, top das galáxias, pra gente tá presenteando aí no Natal. O meu desejo do fundo de minha alma pra essa semana, pra mim, pra cada um de vocês, é saúde e paz. Saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás, tá bom? Então, vamos lá. Vocês lembram, quem aí, vai deixando aí nos comentários pra mim, é, quem assistiu o vídeo de compras de tecido que eu mostrei. Esse tecido aqui, ó, do Fernando Maluí. Quem que é o Fernando Maluí? É o fabricante, é o nome do fabricante, tá? Fernando Maluí. Ele dá sugestão para um jogo americano. E vocês lembram que eu falei assim, que eu ia vir com o mesmo tecido, com outras propostas, que daria pra usar o mesmo, pra fazer outras coisas? Não perca que durante a semana vai ter outros vídeos usando essa belezinha aqui. Mas, o de hoje, põe aí na mesa pra mim, seu Jair. Nós vamos usar... Ai, o seu Jair acabou de quebrar uma das minhas taças, gente. Mostra lá pro povo agora, mostra a arte que você fez daqui. Ela só tombou. Que eu falei pra ele, traz duas taças pra gente tomar um vinho. Arte da Mari. Olha aqui, arte do seu Jair. Gente, vocês pegam no pé dele aí, que ele vai ter que me dar um jogo. Ó, seu Jair, que acabou de quebrar a minha taça. Vai ter que dar um jogo dessa, tá? Agora vai tomar um golinho de vinho. Depois, a hora de buscar o vinho, vai ter que buscar outra taça. E tá me devendo um jogo, hein? Ó, eu usei pra fazer, voltando ao nosso assunto, né? Que o senhor Jair nos desviou aqui, com a arte dele. Eu usei esse aqui, ó, pra fazer esse que eu já mostrei. Tá? Usei um desse. Agora eu vou usar pra esse projeto o outro. Aí eu coloquei, ó, por dentro, ó, um tecido estampado de Natal, ó. Tá dando pra elas ir legal? Tá. Esse aqui, tá? De fogo. Pro trabalho de hoje, eu vou fazer um diferente. Eu vou mostrar pra vocês. No final, eu mostro o vinho pra elas. Deixa aí do ladinho. Cuidado, pelo amor de Deus. Já quebrou uma taça, não me quebra o vinho, pelo amor de Deus. Ó, eu usei esse aqui, ó. Pro trabalho de hoje, eu vou usar esse, ó. Eu acho que vai ficar mais bonito ainda. Dois desse eu tirei do tecido, tá? Você já baixa a câmera aí pra gente, ó, pedalar, gente. Pedalar a bicicletinha aqui, porque tem trabalho. Não é um projeto demorado, não. A Mari tá só deixando vocês doidinhos. Mas, vamos lá. Se a gente ficar só de papo, o projeto não sai, não é verdade? Ó, eu cortei dois. Na medida que ele dá, tá? Que é de 40 por 30, tá? Que ele dá a sugestão pro jogo americano. Eu vou dar... Já fiz o jogo americano pra vocês numa live passada. Numa das lives aí do domingo. E hoje eu venho com a proposta de uma embalagem para vinho. Para presentear com o mesmo tecido da proposta dele para o jogo americano, tá bom? Aí eu recortei dois, ó. Que tem a medida de 40 por 30. E peguei esse poá maravilhoso aqui, ó. Pra fazer de forro. Que o outro eu fiz com floral. Esse de Natal, né? Aí eu cortei dois, ó. Na mesma medida de 40 por 30. Certo? Então, vamos lá. O que que nós vamos fazer? Eu peguei aqui, ó. Fiz um quadradinho de 8 por 8. Ó. Tá os dois aqui, tá gente? Deixa eu já virar aqui. Ó. Já pôr na posição certa de costurar. Que nós vamos pôr assim, ó. Tá dando pra elas ver certinho aí? Se eu já errou. Vocês viram que só fez arte, né gente? Ele quebrou minha taça. Tem gente comentando que eu tô fazendo travessuras. Fez, gente. Fez travessuras. Vocês escutaram o barulho. E eu mostrei pra vocês a prova do crime. Mas é assim que se testa o vinho antes de tomar. É, nossa. Daqui a pouco eu não tenho mais uma taça pra vinho. É a degustação da taça. Quadradinho de 8 por 8. Coloquei o tecidinho direito com direito. E vou riscar aqui, ó. Nos dois cantinhos de baixo. O outro ali que tem o tecido principal, como tem estampa, a gente tem que observar a estampa pra não ficar de ponta cabeça, tá gente? Ó, fiz isso, ó. Cortei os... Recortei não. Risquei os dois cantinhos 8 por 8, quadradinho. É o famoso caixinha de leite, tá? Aí nós vamos... Cortar esse fundinho aqui. Os dois. Esse aqui vai ser o forro. E a gente descarta. Aqui a gente reserva e já vamos fazer com o outro. Aí, pra não ficar de ponta cabeça, o meu cantinho vai ser aqui, ó. Tá? Porque a cabecinha do Papai Noel está aqui com a reninha no meio da guirlanda. Show de bola! Ó, direito com direito. Observa a estampa pra não ficar de ponta cabeça. Ok? Certinho, ó. Certo o tecido. Quantas pessoas aí com a gente? 77. Gente, na hora de costurar, eu libero o seu Jair pra ler os comentários de vocês, tá? Já vão deixando o like generoso aí pra Mari. O seu comentário. Aí, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu devia ter deixado já arriscadinho, mas eu quis fazer tudo junto com vocês. Eu gosto sempre, quando vou fazer o caixinha de leite, de fazer dessa maneira. De fazer o quadradinho aqui do tamanho que eu quero, tá? Eu acho que fica mais fácil do que ficar medindo oito de um lado ou o tamanho que seja que você vai fazer o seu fundinho de caixinha de leite, tá? Aí, ó, já recorto os dois junto. Desta forma, fica igualzinho os dois. Bem em cima do risco. Conta pra mim como que tá o tempo aí na sua cidade hoje. Ontem deu uma bela, deu uma chuva aqui em Biriguim, interior de São Paulo, onde nós moramos. E hoje o tempo tá fechadão. Ontem choveu e relampagou. Relampagou. Ai, Jesus, relampagou ontem, gente. E aí, como é que tá aí no estado, na cidade de vocês? Tá chovendo e relampagando? Ó, vamos lá. A parte que vai ficar por fora da nossa embalagem, que é a estampadinha, que é essa do Papai Noel, eu vou costurar, ó, aqui embaixo, largura do pezinho da máquina, retrocesso, começo e final, nas duas laterais inteiras, tá? Já aqui no forro, eu vou deixar uma abertura de uns seis, sete centímetros em uma das laterais, pra gente tá desvirando a peça, tá bom? Seu Jair, pode... Lá nós vamos usar também, gente, ó, da mesma estampa do forro, um pedacinho de tecido só cortado de cinquenta por dois e meio, tá? Só cortado assim, rasgado grosseiramente, pra gente amarrar, tá bom? Vocês viram que charme que ficou o outro ali, né? Então, acerta a câmera aqui na máquina, seu Jair, pra gente dar continuidade aí aos nossos trabalhos. Deixa eu subir. Eu subi e desci. Gente, ó, largura do pezinho da máquina, retrocesso para começar e para finalizar, tá? Vou fazer tudo com linha branca, porque não vai aparecer, ok? Tá certinho aqui, deixa eu ver lá como tá aparecendo com as meninas. Tá ok. Ó, retrocesso pra começar, vem com a costura reta, Aqui eu vou dar um retrocesso e já vou dar uma... Pular aqui um tanto, ó, de uns seis centímetros. Pra gente tá virando a peça por essa abertura depois, tá? Aí eu dou retrocesso novamente. Finalizo aqui embaixo com o retrocesso. Aí, sem tirar da máquina, ó. Eu já venho aqui no fundinho. Acerto bem certinho. Largura do pezinho da máquina. Ó, tá vendo, ó? Deixei a abertura aqui. Agora, essa outra lateral a gente costura inteira, tá? Não precisa deixar... Deixar abertura, tá? O mesmo processo eu vou fazer com a outra peça. Como é que estão os comentários aí das meninas, seu Jair? Aqui está bom. Quantas pessoas já estão aí com a gente? Estamos com 97 pessoas. Glória a Deus! Vão deixando o like, tá, meus amores? O seu comentário, a sua opinião sobre o projeto de hoje. Ó, já vou engatar aqui que é o mesmo processo, tá? Só que com a diferença que nessa parte não precisa deixar abertura em nenhuma lateral. A gente fecha tudo, tá? Então, vamos novamente dar uma boa tarde para a Deise Sabino. Boa tarde, Deise! Grande beijo! Ai, Arlete! Beijo, minha linda! Para combinar lá que disse que o tempo está chuvoso, ela fez bolinho de chuva. Ai, que delícia! Vamos! Sejeita maripira, hein? Vera Lúcia, boa tarde! Boa tarde, Vera Lúcia! Taíra, Taíris, Lubrato, cheguei, boa tarde! Boa tarde, minha linda! Silmara, São Paulo, boa tarde! Boa tarde, Silmara! Marisa Souza, boa tarde! Boa tarde, minha linda! Ela chegou na hora! Bem na hora! Amália e Isabel, boa tarde! Boa tarde! Ao casal! Obrigada! Bete Costa, boa tarde! Boa tarde, Bete! Elisena Oliveira! Nair Moreira, como sempre! Ai, Nair! Grande beijo, minha linda! Clarice Alves! Será que é aqui de Buritama? Ela escreveu aqui Clarice Buritama? Ai, deve ser! Deve ser a nossa vizinha de cidade! Lembrando que a Nair fez hoje, sabe o que? Bolo de abacaxi! Ela e a Arlete pode dar as mãos as duas, viu? Porque ela fica tentando nós todo domingo! Bete Costa, boa tardinha! Ó, vamos lá! É, gente! Vi, costurei, né? Os dois! Agora, essa parte aqui de baixo, ó! Que tá o quadradinho, a gente faz assim! O mesmo processo que eu fizer com esse, eu vou fazer com os quatro das duas peças, tá? Tipo, dois de cada peça! Ó, vou abrir, ó! Tão vendo, ó! Aí, aqui, ó! Eu abro a costura, abro aqui que a gente fez largura do pezinho da máquina, né? A gente abre aqui um pedacinho, aqui também, ó! Aí, eu coloco costura com costura certinho, tá, gente? E vamos passar uma costura aqui, ó! Largura, pezinho da máquina também, pra fazer os nossos cantinhos de caixinha de leite! Vera Lúcia, oi! Oi, Vera Lúcia! Angelina Lino está... Ah, ela está ansiosa! Aqui em Catanduba está chovendo! Nidia Santos, boa tardinha! Boa tarde, minha linda! Silmara de São Paulo, primeira vez que ela está participando na live hoje! Seja muitíssimo bem-vinda! Miriam Maria, boa tarde! Boa tarde, Miriam! Osimari Martinelli, boa tarde! Boa tarde! Jennifer Amaral, oi! Oi, ó! Seu Jair está igual locutor de rádio hoje! Lara Rey, boa tarde! Boa tarde, Lara! Selma Costa de Oliveira! Boa tarde para você e para mim! Meninas e meninos! Boa tarde, meninos e meninas! Meninos e meninas! Jennifer Amaral, o Rodrigo, boa tarde! Jenny Clare Amaral, agora eu vi aqui certinho! Valdineide Cabral, boa tarde! Boa tarde, minha linda! Gente, quem não viu aí que o senhor Jair fez arte, quebrou a taça da Mari, depois vocês votem o vídeo aí, para quem está chegando agora, que nós vamos tomar um vinho hoje, no final da live, e o senhor Jair fez arte! Ele fez arte, gente! Quebrou uma das taças da Mari! Quebrou! E quando quebra, meu Deus do céu! Vou lascar do outro! Será que o senhor Jair apanha hoje, gente? Deixa aí nos comentários! Deixa aí nos comentários! Tadinha do seu Jair! Tadinha do seu Jair! Elas vão falar, pega o seu Jair de couro! Que ele quebrou a taça da Mari! Isa Pereira, boa tarde! Boa tarde! Ana Maria Tavarins, boa tarde! Boa tarde, Ana Maria! Nina Simões, boa tarde! E já dei o like, já! Isso mesmo! Para você que não deu o like, é simples! É só meter o dedo gordão lá, no joinha! E quem não tiver o dedo gordão? Pode ser o dedo magrinho também, no joinha! Bete Cozzi, igual o meu marido! Ai, Bete, ó! É tudo igual, só muda de endereço, viu? Então, acho que é melhor um copo de requeijão! É mais do... Dura mais! Maria do Socorro, seu Jair! Boa tarde! E a todos... Abraço de Recife, Pernambuco! Grande beijo aí, pessoal de Recife, Pernambuco! Quantas pessoas já chegaram aí? Já estamos com 115 pessoas! Glória a Deus! Sejam todos bem-vindos na live de hoje! A Bete Costa ama nós! Obrigado, Bete! A gente te ama também, minha linda! De Nova Carvalho, boa tarde! Marisa Souza, linda e maravilhosa! Ai, eu nem tomei o vinho ainda! Eu não estou conseguindo enfiar a linha na aguia! Ê, lasqueira! Joana dos Santos Limã, hoje sou de Fortaleza, Ceará! Boa tarde! Manda um olá! Olá, pessoal de Fortaleza, Ceará! Gente, ó como que ficou! Vocês foram observando aí o que eu estava fazendo, né? Ó! Aqui, o fundinho aqui, ó! Deixa eu dar o tamanho que ele fica pra vocês! Fica com 13, tá? E o fundinho da garrafa aqui de vinho, ó! Ele ficou... Ele tem 7! Deixa eu ter cuidado aqui pra não quebrar o vinho também! 6,5, viu, gente? 6,5! E eu amo esse vinho aqui, ó! Tá? Esse aqui, quem deu pra nós foi o... Nossos amigos, o Claudinei, com a menina Leia, lá de Biporã, que deixou aqui pra gente tomar! Tá bom? Depois eu vou mostrar um outro que a gente tá tomando! Eu gosto desses... É... Bordô suave, tá, gente? Eu amo! Delicioso! Aí, vamos lá, ó! Ó! Uma parte, que é a parte de fora, né? E aqui vai ser o forro! Agora aqui, ó! Nós vamos colocar, ó! Só a boquinha aqui, ó! Direito com direito, tá? Começo aqui da costura lateral, que serão duas, né? Aí a gente abre também aqui, ó! Pedacinho! E vamos passar uma costura aqui pra unir uma peça a outra, na parte de cima aqui aberta, tá? Ó! Coloco costura com costura certinho, e venho aqui com a costura na largura do pezito da máquina, tá bom? Retrocesso pra começar! E enquanto isso, o seu Jair vai lendo aí os comentários de vocês! Maria Aldizia Passanha, boa tarde! Boa tarde, Maria! Ela manda um oi pra você! Um oi pra ti também! Maria de Fátima, bom fim, boa tarde! Ai, boa tarde, Maria de Fátima! Quantos minutos já estamos de live, seu Jair? Trinta e... Vinte e dois minutos! Ô, glória a Deus! Não falta muito não, tá, gente? Não é um projeto muito demorado hoje! TLE, oficina de criações, boa tarde! Boa tarde! Eles sempre estão com a gente, esse ateliê! Sempre acompanhando a gente! Obrigado, tá? Luzia Benício, oi, cheguei! Náudia Carvalho, estou assistindo do Rio de Janeiro! Ô, grande beijo aí, todo o pessoal do Rio de Janeiro! Em breve vou pra Natal! Ai, que delícia! Olha, fazendo fusquinha pra nós, aí que ela vai pra Natal! Será que ela vai a passeio ou ela vai morar? É, então! Conta aí pra nós, minha linda! Clara Borbosa, boa tarde, Deus abençoe! Boa tarde, Clara! Vamos ver essa lindeza que você vai fazer agora! Estou falando aqui de Fortaleza, Ceará! E o Nisse Leonardo, boa tarde! Amo os seus trabalhos! Boa tarde, Nisse! Natal do Rio Grande do Norte! Finalizo com retrocesso, tá, gente? Nair Moreira disse que é bom quebrar coisas assim! Ai, Nair, você viu só que a que o senhor já ia aprontou? É mesmo! Travessão que passa quebrada pode vir umas 30! Ah, então, né? A caixa postal, gente, tá aí no canal, em todos os vídeos! E estará também na descrição da live! É, se alguém sentir no coração de nos presentear! Ó, lembra a abertura aqui! Ah, deixa eu mostrar como ficou aqui, né, gente? Ó, tá? Ó, como ficou a peça toda lá do avesso! Aí, agora, a gente vai vir aqui naquele buraquinho que a gente deixou no forro! E vamos desvirar o ladinho direito, ó! Aí, a gente vai puxando todo mundo aqui pra fora, ó! A Marli Souza fala que seus projetos são todos luxentes! Ai, obrigada, minha linda! As linhas, ó! Eu gosto de ir tirando, né, porque... Tá feio, né, gente? Dá uma sacudida aí, ó! A Terezinha ama nossas lives! Nós também amamos vocês! Obrigada, viu, Terezinha! Gente, agora eu venho aqui no buraquinho, ó! Tá vendo aqui, ó! E vamos passar uma costurinha aqui pra fechar esse danadinho? Cristiana Alves, Rio de Janeiro! Grande beijo, pessoal do Rio de Janeiro! Tá sempre aqui com a gente! Em chuva! E aí? Aqui relampagou! Relampagou! Agora tá... Tá só no braço! Gente, hoje ele tá nesse negócio de relampagou! Que não tem quem tire, viu? É modo de dizer! Aí minha linha saiu de novo da agulha! Jandira Jesus! A Jandira é da onde? É! Deixa eu ver aqui, eu vou ler aqui que é comprido, hein! Jandira Jesus! Meu nome é Jandira, sou de Minas Gerais! Ai, grande beijo! Diz... Viz... Viz Paz e Ziana, uma coisa assim! Gente, agora... Adoro suas artes! Deixa eu terminar de ler! Ah, olha aqui, é muita letra, minha! Oi, Mário! Meu nome é Jandira, sou de Minas Gerais, cidade Vespasiano! Adoro suas artes! Ganho dinheiro com seus panos de pratos! São lindos seus modelos! Manda um abraço pra mim e minha neta Manu! Ai, um grande beijo, minha linda! Um grande beijo pra você, Jandira! E outro maior ainda pra Manu, tá bom? A Nair tá falando aqui que faz tempo que não tomou vinho! Ô, Nair, chama seu filho! Vem pra cá, pra casa! Vamos tomar um vinho junto aqui, Nair? Gente, ó, coloquei o forro pra dentro, tá? Cês tão observando aí o que a Marta tá fazendo, né? Olha que lindo isso! Olha essa embalagem de vinho! Tá dando pra elas verem legal? Tá! Olha isso aqui, que show de bola, gente! Gente, lembrando que é um tecido do Fernando Maluí, que ele deu a sugestão, ele dá, né, pra jogo americano e eu falei que eu ia dar outros destinos a ele também. Olha isso, que top! Olha lá por dentro, ó! Aí agora a gente vem aqui, ó! Acerta certinho aqui essa beirada e vamos rebater uma costura aqui, tá? Vou passar com a linha branca mesmo, bem na beiradinha, porque tem um pouco de branquinho ali, né? Olha aqui, ó, tem um aqui, Maria Aparecida, boa tarde, ela é aqui da região, General Salgado. É perto aqui de nós, né? Região de, se não me engano, Rio Preto, São José do Rio Preto. E tem outra aqui, que a gente já foi na cidade dela, a Sueli Matos, de Matos. Olá, sou de Balneário Camboriú, adoro você! Nossa, e nós adoramos sua cidade aí, você também, viu? A gente foi de férias, né, Jair? Passamos, acho que oito dias, né? Maravilhosos nessa cidade. Faz um tempinho, mas foi bom. É, foi muito bom. Terezinha dos Santos, boa tarde. Boa tarde, Terezinha. Ela é lá de Manaus. Essa costurinha aqui é opcional também, tá, gente? Você pode só estar passando lá no ferro, pra vincar certinho aqui, também tá valendo, tá? Não precisa necessariamente ter essa costurinha rebatida aqui, não, tá? Dalva Souza, aprendi muita coisa com você. Obrigada, minha linda. Que bom que eu tô podendo te ajudar, tá? Marlene Rocha. Acabou a bobina. Vai lendo aí os comentários. Seu Jair, sou de Curitiba. Um abraço aí pra Curitiba. É, um grande... Ai, caiu. Barba Lourenço, boa tarde. Sou de Caxias, Rio de Janeiro. Grande beijo aí, pessoal. Ela adora seu trabalho. Do Rio de Janeiro, obrigada. E tem uma cobrança, Janete e José Barbosa. Também quero um oi. Ai, oi, Janete. Oi. Naimureira, você me tá aqui comentando? Ai, Anair, é top. Ideia, boa ideia essa caixa postal. Já sei que eu vou mandar pra vocês. Quem que é? A Nair? É. Ai, Nair. Toma jeito, Nair. A Nair já mandou presentinho pra nós. Aqui, ó. A Janete e o José Barbosa. Eles são de Bairro Zé Paulista. Interior aqui também, São Paulo. Aqui, interior de São Paulo. Gente, acabou minha bobina. Acabei de trocar, tá? E vamos finalizar aqui o projeto. Elisinha, por hoje, boa tarde. Boa tarde, Elisinha. Ou seja, enquanto eu finalizo aqui, vai buscar o vinho geladinho pra nós. Vamos buscar. Tô quase aqui finalizando, tá, gente? Traz outra taça, que você quebrou uma aqui. Acho que eu vou ter que trazer uma de requeijão, porque eu sou desastrado. Uma de requeijão, que ele fala, gente, não é a taça de requeijão, não. É o copo de requeijão, tá? Deixa eu explicar pra vocês entenderem. Quase finalizando aqui. A parte da costura. Olha isso, gente. Olha isso aqui, que top que ficou. Ai, que lindo pra tá presenteando. Muito legal. Deixa eu desligar aqui a máquina. Deixa eu subir aqui um pouco a câmera. pra eu mostrar pra vocês como que vai ficar. Ai, pera lá, gente. Pera lá, que eu tamo já a 31 minutos de live. Azizuli, beijo, minha linda. Cristina Alves, grande beijo. Cláudia, Maciel. Deixa eu levantar mais um cadinho. pra vocês verem aqui eu colocando aqui, gente. Ó, vocês lembram? Olha aqui que lindo que ficou a nossa embalagem. De vinho para presentear, ó, o fundinho. Caixinha de leite. Ficou muito top. Marisa Souza, Marli. Aí, vocês lembram aquele pedacinho, ó, de tecido? Cadê a bolotinha? Tá pra fora. Bolinha! Entra pra dentro, minha linda. É minha fiotinha, gente. Não pode deixar as fioticas pra fora. Ó, aí, ó, o que que a gente faz? Coloca aqui, ó, o vinho lá no fundinho. Ó, ajeita bem, ó. Tá vendo? Ele fica bem larguinho. Cabe até dois vinhos, tá? Mas eu acho legal um só. Colocar um só. Aí, a gente aperta aqui, ó. Tá dando pra lazer certinho? O que que eu tô fazendo aí, senhor Jair? Já está. Ó. Franzi aqui, ó. Aí, eu pego aquela fitinha, ó, Igual o forro. E eu dou aqui, eu não dou nem lacinho, gente. Eu dou só mesmo um nozinho bem apertado. Porque como é tecido, ele segura legal. Olha isso aqui. Aí, você tanto pode deixar assim pra cima, eu gosto de virar aqui, ó. Pra deixar enfeitando a casa. Dá pra enfeitar a casa também, as garrafas de vinho. Olha aqui que luxo. Tá dando pra lazer certinho? Tá. Dá outra garrafa lá. É que eu estava aqui lendo, que... Aqui, a Danuso falou que é... É felicidade quebrar a taça. Ah, é felicidade? Ai, glória a Deus. Felicidade, tá vendo? Glória a Deus. Então, eu vou quebrar mais duas. Não, você tá doido? Eu vou quebrar minhas taças todas? Todo mundo fica feliz. Gente, seu Jair vai acabar apanhando hoje, hein? Todo mundo fica feliz. Ó, projeto finalizado, gente, ó. Deixa aí nos comentários. O que que você achou? O que foi, seu Jair? É, não, é só aqui de Uruguai também. Ah, o pessoal do Uruguai aí, grande beijo. Olha que lindo que ficou. Eu achei esse mais bonito, que apareceu bem aqui, ó. A carinha do Papai Noel na embalagem, gente. Olha que coisa linda pra tá presenteando. Que luxo. Olha isso. Aí, o outro, né, que eu fiz, ó. Esses aqui eu vou usar pra tá enfeitando minha casa com os vinhos. Eu falei que eu ia abrir pra vocês, que esse aqui é o vinho. Serve a gente aí com vinho, seu Jair. Ó, esse aqui é o que a gente tá tomando neste momento. Que eu amo o bordô suave. Amo, amo, ó. Tô mostrando, porque se vocês quiserem tá adquirindo aí, não que eu venda, não vendo, tá? Mas vocês estarem aí nos lugares aí no comércio de vocês, né? Da cidade de vocês, querendo adquirir, vocês sabem qual que é, tá? Seu Jair... Cinco dedo? Que cinco dedo? Quer bebedar eu? Ó, seu Jair querendo bebedar a Mari, gente. Olha aqui. Esse aqui dá, amei. Que coisa linda. Cuidado com essas garrafinhas aqui pra não quebrar. Aí eu vou pedir pro senhor Jair abaixar a câmera. Só leio aqui que tem um... Daí, deixa eu ler. Ele passou aqui, deixa eu ler. Peraí que eu vou ler um pouco os comentários, gente. Zuliviana. Buenas tardes para os dois. Hermoso. Sua trabalhos. Soy Rivera. Rivera, Uruguai. Fronteira com Santana do Livramento. Ah, grande beijo. Grande beijo. Olha, eu tô falando bem bolado, mas tô conseguindo. Daí, deixa eu ler os comentários. Aqui tem um aqui que é... Ó, tá pedindo uma ideia, tá vendo? Dando uma sugestão. É... Cristina Alves. Acerta a câmera aí. Aqui pra mim, ó, gente. Já me deu o vizinho aqui, ó. Que delícia, ó. Hum... Tem um amigo aí que falou que de requeijão pode ser herbe também. É a Cristina Alves. Hum, um copo de requeijão pode. Pode sim, minha linda. É o que tiver. Qualquer copo. É qualquer copo. A Cláudia. Hoje está chovendo aqui em Barra do Garças. MT. Não entendi a palavra. Domingo de Deus. Marisa Souza. Mari, faz um joguinho de cozinha pra gente pôr no Natal. Ai, o pessoal pedindo bastante joguinho de cozinha, né? Hum. Maria Raimunda. Maria Raimunda. Ficou lindo, Mari. Uma belezura. Ai, você colocou muito pouquinho vinho pra mim. Deixa eu ver. Olha. É que eu já dei uma goladinha, viu, gente? Olha que delícia. Hum, hum, hum. Ah, eu vou fazer pique aí pra vocês, ó. Errou, Dias? Toma a outra. Sente aí. Olha a outra aí. Sente aí, que delícia. É... Mari, alô pra Francisco Morato. A Vani... Francisco Morato sempre mora. Sempre a... Ui, o vinho já tá fazendo efeito com dois goles? Ô, louco! A Vani Meira. A Vani Meira. É, a Vani Meira sempre manda um alô pra Francisco Morato. É, a Marisa Souza. Quero que acaba não. Quero que acaba não. O quê? A live, minha linda? Tá acabando. Cristina Alves. Recebo centímetros, metro, carinho, seu beijo. Maravilhosa essa embalagem. Beijo, viu, minha linda? Nail, legal mesmo esse projeto. Legal, né, Nair? Legal. Pra tá presenteando, ó. Show de bola. Dando aí um novo destino, né? Destino ao tecido de sugestão lá do Fernando Maluí, né? Amo, arrasou. Ó o curioso aqui, gente. Ele não aguenta ficar sem ver vocês conversar, ó. Ele quer participar da conversa. Quer ver o que nós estamos falando aqui, ó. Eu sou o seu louro. Olha lá, ó. A Maria do Socorro, que luxo. Marleme Ximenez. Lindo trabalho. Amei. Marlene de Santos. Grande beijo, pessoal. Pessoal da Baixada. Da Baixada Santista. Marli Souza. Vai ter vinho? Que live mais luxenta. Já tá tendo, minha linda. Só não vou prender muito, senão eu vou quebrar. Mostra a garrafa geladinha lá pra eles. Olha que delícia. Ó, gente, ó. Já tá tendo. Olha aqui o que nós estamos tomando hoje. Bordô Suave. Bordô Suave. Bordô Suave. Que delícia. Maria das Graças. Cirilo dos Anjos. Que lindo. Obrigado, minha linda. Laíse. Lindo, lindo. Amali. Isabel. Dá pra colocar panetone? Meu amor. Eu acho que dá. Se não for um panetone muito grande, dá sim. E caso esse tamanho não dê, você pode aumentar e usar o mesmo processo de execução da peça pra fazer nela maior ou menor, tá? Fica a dica aí. Show! A Maria Cecília, show! A Deise Sabino, belíssimo! Marisa Souza, amei! Cristina Alves, eu amei! Pessoal, gostou aí? Ai, que bom, gente! Sou de Buritama. Ah, Clarice Alves é de Buritama. Belezinha nossa, querido. Beijo aí, pessoal de Buritama, aqui pertinho da gente, né? Olá, tô atrasada, minha linda. Depois assiste o começo. O seu Jair fez arte, ele quebrou a taça da Mari ao vivo na live. Nossa, essa taça vai dar o que falar, viu? A Luciana Oliveira Caixueira, cheguei agora. Não chora, minha linda. Tá tudo gravado. Depois você pode estar assistindo aí o começo, tá bom? A Marisa Souza, top. Dá uma olhadinha lá. Quantos minutos já de live? Senão nós vamos aqui, ó. E não acaba, gente? Não acaba. Cristina Alvo, essa taça rouba vinho. 48 minutos. Meu Deus do céu! Mari, você já fez capa pra galão de água? Já! Tem do galão de 20 litros aí no canal e tem também pro galão de 10 litros. Dá uma olhadinha aí, tá, minha linda? Gente, é muito comentário. Ó, vou mostrar pra vocês. São muitos, tá? Depois eu dou uma olhadinha lá aqui, seu Jair. É, eu só não lembro o nome da sua escrita. Que ela... Eu tinha visto por cima aí, passou rápido o comentário. Hum, que delícia, bordô suave. Amo, amo, amo. Ela pediu um beijo pra neta quequê. Um beijo pra neta quequê. Seu Jair, vem dar tchau pras meninas. Tchau. Ah, não é assim, seu Jair. Vem falar direito. Tchau. Não é assim, tchau, né, meninos? Uma boa semana, né? Uma boa semana e que Deus abençoe nós todos. Ou todos nós. E estaremos aqui também na semana que vem. E eu vou ganhar um jogo novo de taça? Vai. Vai ganhar. Vou comprar o 10º e 3º tudo de taça. Não, não precisa ser todo não. É só um joguinho de seis, tá ótimo, tá bom? Até mais. Até o próximo domingo, meu bem. Gente, ó, vou finalizar porque tá tão bom o papo aqui com esse vinho maravilhoso. Se eu não der falar tchau, a gente não sai daqui hoje. Vai pra duas horas aí demais, tá? E eu também falo pouco. Ó, forte beijo, forte abraço pra cada um de vocês. Que Deus abençoe a nossa semana, a nossa saúde, as nossas vidas, os nossos projetos, tá bom? Temos o encontro marcado todos os dias, às 18 horas, aqui no canal Artes da Mari. Tem projeto um mais top que o outro todos os dias. E aos domingos, às 16 horas, estamos aqui com o nosso encontro marcado. A nossa live tão esperada ao vivo pra vocês, tá bom? E hoje eu vou ficando por aqui. O seu Jair já deu tchau a vocês. Forte beijo, forte abraço e até a nossa próxima arte!